Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. Hoje vou mostrar como fazer dois modelos de máscara de proteção de tecido e com o molde de um prato chamado Vico de Pato. E eu vou colocar no meu rosto para vocês poderem ver. Este modelo é só usado pela parte da frente e este é outro, é de dupla face. Tanto pode usar pela parte da frente como da parte de dentro. E são muito fáceis de fazer. Se gostar, carregue e gostam. E se não está inscrito, eu convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui ao lado para quando eu editar um vídeo, vocês receberem uma notificação e ficar a parte dos meus tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos, 100% de algodão. Eu optei por serem diferentes, mas pode ser igual. A medida deles vai ser o molde deste prato. Que o diâmetro dele é de 24. E quatro, caneta ou lápis. Dois elásticos com a medida de 25 cm cada um. Eu optei por ser rolinho, mas pode ser outro elástico. Alfinetes, tesoura, ferro de engomar e máquina de costura. Juntar os dois tecidos, colocando direito com direito. O prato por cima dos dois tecidos. Riscar com a caneta ou com o lápis. O meu já está riscado, como vocês veem. Vou alfinetar por todo. E vou cortar pela marcação do molde. Vou tirar os alfinetes. Estes dois tecidos, eu vou dobrá-los a meio. Tanto do avesso. Vou vincar com os dedos. Para meio. Ficando duas metades. Este aqui vou dobrar novamente. Fincar aqui um pouco com os dedos. E também vou cortar. Duas metades. Tenho dois tecidos diferentes. Juntei os dois tecidos iguais. E este também. Porque este vai ser o exterior. E este da parte de dentro. Eu vou optar por ser assim. Se fosse da mesma cor. Não tinha que fazer isto. Este é o molde. Para uma máscara. E este aqui vai ser outro. Que eu também vou cortar. O molde do prato. São duas máscaras. Este também. Vou fazer igual. Tenho aqui duas máscaras. Eu agora vou fazer uma. Vou juntá-los direito com direito. Vou alfinetar. E esta parte aqui redonda. Vou cozer na máquina. Rematando início e fim. E vou fazer a mesma coisa a este. Vou cozer esta parte redonda. Rematando início e fim. Já estão cozidos os dois. Agora vou abrir. E esta costura. Vou também abrir. Com os dedos. Fazer aqui um pouco de pressão. E a de cima também. Eu vou fazer igual a esta. Esta parte aqui do meio. Vou fazer aqui uns pequenos golpes. Vou também fazer esta. Fiz aqui só uns pequenos golpes. Agora vou abrir novamente. E eu vou juntar. Direito com direito. Esta costura. Vou juntar também. Costura com costura. Esta costura também aberta. Alfineto. Por todo. A de baixo também. Convém ter o mesmo cuidado. De colocar costura com costura. E deixar estas abertas. Vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Exceto aqui nesta parte. Ou nesta. Vou deixar ficar uma abertura. Para poder virar. Para o direito. Mais ou menos uns três dedos. Já cozi por todo. Deixe ficar esta abertura. Para poder virar. Aqui os cantinhos. Os bicos. Vou cortar. Este também. Este também. E virar. E virar. Aqui a costura está certa. Vou passar a ferro. E meter também esta abertura para dentro. Vou para a máquina de costura. E vou cozer por todo. E fechando a abertura. Já cozi por todo. Não esquecendo de rematar o início e fim. Estas pontinhas. Estas pontinhas. Vou medir daqui para dentro. Um centímetro e meio. E este também. Cara. Com o alfinete. Este também. Vou virar para dentro. Afinatar. Para dentro. Pela marcação do alfinete. E afinatar. Vou à máquina de costura. E vou cozer daqui. Aqui. Rematando início e fim. E aqui também. Um bocadinho. E deste lado. Vou fazer igual. Já cozi. Aqui. E aqui. Deste lado também. Agora vou enfiar aqui. O elástico. Vocês aqui também podem enfiar. O outro elástico mais largo. Vou dar um nó. Depois de fazer os nós. Eu queimo com o isqueiro. Aqui as pontinhas. Para não correr o risco de abrir. E agora o nó. Vou colocá-lo aqui dentro. Este também. E está finalizada. Vai ficar assim. Esta máscara só dá para usar deste lado. Deste lado não. Por causa dos elásticos. Está uma máscara feita. Vou ensinar a fazer outro modelo. É do género. Dá para usar dos dois lados. Além do tecido. Também vão precisar de um elástico. Que eu optei por ser agora este. 25 centímetros cada um. Vou juntar os dois tecidos com o mesmo padrão. Ficando o direito com o direito. Vou alfinetar. Este também. Direito com direito. Vou à máquina de costura. E vou cozer esta parte redonda. E esta aqui também. Rematando o início e fim. Já estão as duas cozidas. E vou dar também os pequenos golpes. No redondo. Não aqui na parte de cima. Nem aqui. Só mesmo aqui no meio. Já dei aqui os golpes. Deixei ficar aqui mais ou menos um centímetro e meio. Aqui também. Vou abrir a costura ao meio. E vincar com o dedo. Para poder abrir este aqui também. E o outro. Vou fazer igual. Agora vou fazer aqui uma marcação. Daqui para dentro. Dois centímetros. E daqui para dentro também. Outros dois centímetros. Vou marcar com a caneta. Aqui também. E vou unir esta marcação com esta. Assim. Aqui para aqui dois. Daqui para aqui dois. E unir. Vou cortar. Ficando assim. Este vou fazer igual. Cortar. Agora num dos tecidos. Eu vou colocar o elástico. Aqui. Na pontinha. Depois coloco a outra ponta. Também aqui. Tendo o cuidado de colocar o elástico. Assim. Portanto. Eu agora vou à máquina de costura. Vou cozer o elástico aqui nesta ponta. E nesta aqui. E aqui vai ser igual. O outro elástico. Vou colocar deste lado também. Eu vou cozer. Ficando assim. Agora. Os elásticos vão para dentro. E a outra parte. Vou juntar. Direito com direito. Esta costura tem que estar aberta. Não se esqueçam. E esta costura com esta. Uma em cima da outra. Afinatar por todo. Deixando ficar uma abertura. Mais ou menos três dedos. Depois da costura. E antes de chegar ao elástico. Uns três dedos. Já cozi por todo. Deixando ficar a abertura. Para poder virar. Vou agora virar. Para o direito. A costura está certinha. Vou passar a ferro. E meter a abertura. Para dentro. Já está passada a ferro. Vou à máquina de costura. E vou cozer na beirinha. Por todo. E fechando aqui. A abertura. Está finalizada. Esta máscara. Tanto pode usar. Pela parte de frente. Como da parte de dentro. Ou o malto do prato. Duas máscaras. Portanto. Ou seja. Esta é dupla face. E esta não é. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. E deixe ficar um comentário. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos.